Olá, com o objetivo de debater temas importantes que envolvem a saúde pública, foi realizado durante dois dias aqui em Cuiabá o primeiro Encontro de Saúde e Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso, iniciativa fruto da parceria entre o TCE Mato Grossense, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e o Instituto Rui Barbosa. Esse encontro reuniu mais de 400 gestores públicos na Escola Superior de Contas, além de especialistas e representantes renomados do controle externo brasileiro. Painéis abordaram temas como a saúde digital, cobertura vacinal e experiências exitosas dos tribunais de contas. Na oportunidade, o coordenador-geral do encontro, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, lançou uma cartilha sobre aquisição pública de medicamentos. Exemplo para o Brasil. A Lei Orçamentária Anual de 2024 de Mato Grosso contará com recursos para a construção e ampliação de creches. A medida foi possível por meio de emenda apresentada pelo deputado Eduardo Botelho e mantida em votação na Assembleia Legislativa. Essa conquista foi comemorada pelo conselheiro Antônio Joaquim, que é o presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do TCE e membro do Conselho Diretivo do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Mato Grosso, o GAEP-MT. Para o conselheiro, esses recursos vão ajudar na criação de programas de atenção à primeira infância. Após essa decisão da Assembleia, o GAEP vai solicitar uma audiência com o governador Mauro Mendes para tratar sobre esse assunto, já que pela lei o governo agora pode atuar diretamente ou em parceria com os municípios na construção e ampliação de creches, inclusive auxiliando a suprir a carência das mais de 15 mil vagas, conforme apontou o estudo do próprio gabinete. Para evitar um prejuízo de quase R$ 29 milhões aos cofres públicos, o Tribunal de Contas determinou a suspensão de um processo licitatório aberto pela Prefeitura de Cuiabá para a contratação de uma empresa de iluminação pública. O julgamento singular do conselheiro José Carlos Novelli consta no Diário Oficial de Contas. A tutela provisória de urgência foi solicitada em uma representação externa proposta por uma empresa de energia, sob o argumento que o executivo da capital já é contemplado com o programa MT Iluminado, convênio ainda vigente que teria o mesmo escopo da referida licitação, objeto desse julgamento singular. Na decisão, o conselheiro relator apontou que caberia ao município de Cuiabá, por intermédio da empresa Cuiabana de Limpeza Urbana, apresentar estudo técnico justificando a opção pelo regime de contratação global, trazendo à tona a real necessidade de aquisição de novas luminárias. Dessa forma, o conselheiro determinou que a Prefeitura da capital suspenda imediatamente o referido pregão eletrônico, assim como atos dele e correlatos. Essas e outras notícias estão no nosso portal e também em nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto